Você desceu, Marguer Desceu Faltam 20 segundos, 20 segundos, yes! Yes, agora Run for your life, Marguer Run for your life Hoje eu vou jogar paintball Mas eu contra o Marcos Quem você acha que vai ganhar? Escreve agora nos comentários se você é do time Brancoala ou se você é do time Marcos Você acha que vai ganhar quem, Marcos? Você é o que veremos? Sabe por quê? Porque hoje eu estou de sniper E eu estou de Ah, vale olhar para a tela, né? Porque como a nossa tela está uma do lado da outra A gente pode olhar, né Marcos? Um para o outro Você está avançando, né Marcos? Que eu estou vendo É isso, hum? Eu estou te vendo ali, ó Ali é uma cabeça, é isso, hum? Pega! Não, eu caí, Marcos Bye, bye Você começou rápido, Marcos, hum? Cadê Marcos? Cadê Marcos? Você ali, ó? É ali, né? É ali, né Marcos? É, eu vi, ó, ó Ó você ali, Marcos Ó você ali Nossa, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu estou perdido Yes! Me acertou Tá tudo bem, Marcos Tá tudo bem, eu só estou aquecendo mesmo Olha o que eu vou fazer por aqui agora, ó Eu não estou te vendo, Marcos Ah, eu te vi, Marcos Eu te vi, hein? Eu te vi, hein, Marcos Tem que ir embora Foge! Você não consegue entrar no meu castelo Consegue? Não, porque isso é um problema Ah, então você está ali Eu acho que eu estou te vendo, Marcos Eu estou vendo passar uma tinta por aqui, Marcos É normal isso? Ups 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 Yes! Eu não estou conseguindo nem aparecer Por que você não fica aqui no mapa? Ah, você quer que eu desça para o mapa? É, é assim como a gente está Ah, ok, então eu estou aqui, ó Está me procurando, né Marcos? Está me procurando aqui, né Marcos? Ah Qual é essa arma de paintball que você pegou? Eu vou pegar então uma diferente Vamos ver se dá certo Porque a sniper não está dando certo Estamos com 3 a 0 Você está por aqui, né Marcos? Eu vi É você ali, né Marcos? Hã? É você ali, né Marcos? É isso que eu estou vendo ali, ó É isso que eu estou vendo ali, ó É isso que eu estou vendo ali, ó Ali, ó Marcos, aqui, ó Aqui, ó Apareça, Marcos, apareça Ups Tu apareça É isso que eu estou vendo aqui, Marcos? É isso aqui? Espera aí Uma bola de tinta que encosta em mim eu já perco? É Ah, não é possível Mesmo você? Eu não encostei nenhuma em você Nenhuma? Não, 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 não Ah Apareceu alguém aí na sua frente, Marcos? O que aconteceu? Sim, aconteceu O que aconteceu aí, Marcos? Cadê você? Ah, está de sniper, né? Espera aí que o Marcos está de sniper Opa Uepa Aparece aí, Marcos Aparece aí, Marcos Hã? Yes Não Estou avançando, Marcos Estou esperando aqui, ó Venha Não, é você ali então Então você desceu, né Marcos? Você desceu, Marcos Desceu Desceu Ah Yes Você quer brincar de sniper? Yes Yes Oh, não Espera aí então Você quer brincar de sniper? Where are you, Marcos? Ah, eu vi uma cabeça ali Eu acho que eu vi Ups Hã? 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 Sniper Você é Marcos? Hã? I'm waiting for you I'm waiting for you I'm waiting for you Yes Hã? Hã? Isso é uma sniper Eu vou chamar o rádio aqui, Marcos Agora eu te acho Agora eu não tenho pra onde fugir, Marcos Hã? Where are you, Marcos? Where are you? Ops 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 Yes Não Hã? 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 Where are you, Marcos? Hã? Ah, eu perdi Eu perdi a minha posição Aqui, Marcos Aqui, hã? Are you ok, Marcos? Marcos, where are you? Marcos! 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 Ah, ele tá embaixo! Agora eu vi que você não... pra baixo! Yes! Marcos! Marcos! O que é tão bom? Where are you? I'm... Waiting for you! Waiting for you! Waiting for you! You! Ah, você é muito rápido, Marcos! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Ah não, pera, pera! Tem uma sentinela aqui! Eu preciso colocar isso aqui agora, ó! Receba uma sentinela para a sua vida! Não vale você ficar naquela quina, eu posso ir! Uh! 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 É você aqui, né, Marcos? Yes! Nossa! A minha sentinela tá te esperando! Eu vou ficar aqui agora, vou sentar, tomar um chazinho, minha sentinela vai fazer o trabalho por mim! Ah! Você tá tirando a minha sentinela, né, Marcos? Pera aí, então! Pera aí, Marcos! Pera aí! Onde é você? Hã? Você está num lugar bem escondido, hein? Where are you, Marcos? Ups! 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 Não! Você acerta a minha sentinela ou não? Não! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Dois! Um! Agora sim! Que virada foi essa! Comecei perdendo acho que cinco a zero e virei pra dez a cinco! A gente não pode... Agora a gente não pode... Cidade? É! Agora a gente não pode usar... Sniper! Ah! Não pode usar Sniper! Hã? Só porque eu sou profissional de Sniper! Não, 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 não! Eu vou te dar uma chance sem Sniper, mas depois eu vou pegar o meu Sniper, ok? Não! Porque eu sou profissional das Sni-padas! Eu não sei nem o que fazer aqui! A primeira coisa que eu vou fazer é isso, ó! Cadê você? Ah, você tá subindo aqui no prédio, Marcos, é isso? Um sniper mora em cima dos prédios, você sabia, né? Você sabia que um sniper mora em cima dos prédios, Marcos? Where are you, Marcos? Eu falei você. Where are you, Marcos? Você estava aqui, de costas, pequeno gafanhoto. Eu estou atento, mas eu queria uma sniper, Marcos. Uma sniper? Eu queria uma sniper. Você está subindo num prédio, né, Marcos? Será no meu prédio ou será em outro prédio? Não sei. Vamos descobrir agora. Eu sei onde você está. Você sabe, né? Você está bem ali que eu sei, pai. Eu sei onde você está. Aonde? Cadê você, Marcos? Eu estou ficando tenso. Porque eu não estou te vendo, Marcos. Já apareceu atrás de mim? Não. Ah, não, eu vou ter que pegar uma sniper. Não! Ah, não, 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 cansei. Cansei, cansei, Marcos, cansei. Acabou o seu tempo, Marcos, acabou. Acabou o seu tempo, Marcos. Eu estou subindo, se prepare. E eu estou subindo de sniper. Ah, mas aqui não tem... Achei uma escada. Eu disse que eu precisava. Cadê você? Onde você está, Marcos? 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 Onde você está, Marcos? Você está aqui, Marcos? Eu estou trocando de lugar para você não me achar, Marcos. I'm waiting for you. I'm waiting for... Onde você apareceu? Nas costas. Espera aí que eu estou chegando, ok? Fica tranquilo, ok? Tranquilo, ok? Não, não. Ah, eu caí. Não acredito. Eu estou indo aí no seu prédio, Marcos. Eu vou aparecer como se fosse um ratinho, Marcos. E você não vai me ver. Porque eu vou chegar pelas suas costas, Marcos. Marcos! Marcos, Marcos. Onde você está? Estou aqui, Marcos? Estou aqui? Estou aqui, Estou aqui? Estou aqui, Marcos? Estou aqui, Marcos? Vem, vem. Vem, vem aqui. Estou indo aí, estou indo aí. Se prepara, Marcos. Run for your life, Marcos! Run for your life! I'm here! Eu falei nenhum sniper, Marcos. Nenhum sniper, né, Marcos? Se tem prédios, tem snipers. Espera. É você ali? Eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado! É ele! Rá! 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 Não! Rá! Rá! Yes! Achei você, pequeno gafanhoto. E agora eu usei o meu radar. Preciso mudar de lugar, senão ele vai me achar. Opa! O meu radar está falando que você está ali, Marcos. Então eu vou atrás de você. Hã? Se prepare para uma emboscada, Marcos! Ah, mudou de lugar, né? Eu vou mudar de prédio, porque esse prédio está um pouco suspeito. Ups! Eu estava pertinho de tu! Subiu no meu prédio, Marcos! Mas está tudo bem, está tudo bem. Isso não vai ficar assim? Isso não vai ficar assim, Marcos! Temos dois minutos, Marcos! O que eu fiz aqui? O que eu fiz? Agora. Eu, se fosse você, eu olharia para trás, Marcos! Eu olharia para trás! Você... Você não sabe o que pode acontecer, Marcos, às suas costas! Escape! Yes! Escape! Eu só vi o Marcos pulando! Põe, 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 põe! Eu acho que eu vou comprar esse sniper. Ah, você está de sniper, hã? Agora temos um jogo equilibrado, então, Marcos! Deixa eu tentar adivinhar por que prédio você vai subir. É um prédio roxo, né, Marcos? Então pode ser este, como pode ser este. Você vai sair pelas minhas costas. Então eu vou esperá-lo aqui, porque ele vai aparecer bem aqui. Não, ele já subiu! Ele está em outro. Cadê ele? Ali! Uh! Ele caiu do prédio! Vai atrás dele! Marcos? Está subindo! Corre! 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 Vai embora! Vai embora! Vai embora! Aqui? Aqui não! Aqui não! Aqui não! Não sabe aqui não! Não sabe aqui não, Marcos! Vai cá! Ah! Deu até erro! Deu erro na minha conta! Eu apertei todos os botões! Eu estava achando que ele ia sair no outro. O prédio! Ele saiu no meu! Então você tem um radar, né, Marcos? É, se você está saindo perto... Ah, não! Você pegou a minha sniper, Marcos! Marcos, Marcos! Você clicou na minha sniper! Se prepare, Marcos, para uma derrota dolorida! Faltam 20 segundos! 20 segundos! Yes! Yes! Era agora! Eu dependia desse empate! Eu acertei uma snipada a um metro de distância! Isso merece um replay! Faltam 20 segundos! 20 segundos! Yes! Vou até ficar escondido aqui, porque acabou! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Let's go! Você foi bom, Marcos! Mas você não pode ir contra um sniper profissional! Escreve agora nos comentários... SNIPER! Se você quiser o boneco que o Marcos acaba de jogar e tirar da cabeça dele... Ele está disponível na loja.brancoala.com Lá você encontra também todos os acessórios games que a gente está usando... Ou que o Marcos estava usando... Headset Gamer Brancoala da Redragon... Teclado Gamer, Mouse Gamer, Mouse Pad... Camisetas azul e amarela... Tem camiseta preta, tem moletom, tem livro... Tem mochilas, estojo, lancheira... E tem muito item secreto que eu não vou falar aqui, ok? Só você acessando a loja.brancoala.com para conferir... Se quiser mais Paintball, escreve aí nos comentários para eu ficar sabendo... E deixem sugestões de jogos de Roblox, ok? Lembra de se inscrever no canal Brancoala Games e nos outros 4 canais... Brancoala, Brancoala Games, Brancoala Shorts e... Brancoala Kids? Brancoala Kids, muito bem! O link de todos eles está aqui na descrição! Marcos, você jogou bem, ok? Porque eu sou um sniper e não tem como ganhar de um sniper profissional. Um beijo, um abraço... Fui!